Música Boa tarde amiga, estamos começando mais um ponto a ponto um dia extremamente especial como de hoje, dia das mães e queria começar deixando os meus parabéns pelo dia de hoje por todas as mulheres fortes e resignadas que aceitaram essa missão divina de trazer espíritos ao mundo e conduzirmos nesse processo de evolução, de crescimento então um meu grande abraço a todas as mães, principalmente a minha que eu amo demais, então deixando um grande abraço todos a vocês, mães e convidá-las a assistir hoje conosco e interagir pela página da Rede Amigo Espírita também a assistir pela CBC e pela Rádio Paternidade para falar sobre a mãe mais importante da história posso dizer sem medo, para que nenhum filho fique com ciúme que cada filho ache sua mãe mais importante mas a mãe mais importante da história é a mãe de Jesus Maria, essa mulher de presença tão marcante tão forte e que tem uma ternura tão grande que o próprio nome dela já nos deixa o coração cheio de ternura então para falar sobre essa mãe vou, sendo a convidada de hoje Maria Aline Carvalho mãe, né, e a avó também que é mãe no dobro, né e a gente vai ter essa conversa super agradável então convido todas as mães para assistir e para a gente começar, né, essa conversa sobre mãe, eu queria que você nos dissesse qual é a importância de Maria, mãe de Jesus, que é louco e espírita boa tarde, né boa tarde a todos que estão se ouvindo, interagindo conosco vou estar com medo e parabéns a todas as mulheres e mães e as que futuramente serão, né todas as jovens que também podem nos escutar nesse momento olha, falar de Maria de Nazaré quando eu cheguei a Doutrina Espírita, 30 anos atrás foi um dos pontos que mais me encantou a Doutrina Espírita porque como eu, quase nós todos me lembro de um abolicismo que era tradicional e na ilha se criava e já vinha aquele ponto de convergência de Maria mas quando eu cheguei a Doutrina Espírita é como se um leque enorme houvesse se aberto, né então depois de Jesus segundo os Espíritos os episódios de Jesus os mensageiros de Jesus que ainda tem que ter a revelação da Doutrina dos Espíritos Jesus como o maior o modelo e guia o governador do planeta e muito mais o nosso mestre maior Maria é depois depois de Jesus é o maior Espírito que assiste a evolução da Terra então Maria de Nazaré para a Mãe Espírita depois de Jesus é o maior Espírito é a maior estrela que nós temos como protetora como mãe como ela assumiu a maternidade da toda a humanidade mãe da humanidade então o momento em que ela fala isso é um momento muito lindo registrado pelos Espíritos então Maria é um Espírito angelical é um Espírito estelar é um Espírito de alta vamos dizer assim de alta luminosidade evolutiva então ela com ele com Jesus eles e os demais que compõem as falanges de luz eles acompanham assistem e promovem a evolução da humanidade e quais são outros casos na guia no plano espiritual olha nós sabemos que existe aquela história de hierarquia evolutiva e por ela ser um Espírito bem próximo da luminosidade e do alcance evolutivo de Jesus ela tem uma missão extraordinária ela comanda nós falamos de imensa de Espíritos que vão chegando até grau a degrau passo a passo a proporção que os seres inteligentes ou os Espíritos as individualidades não terão que entender eles se aproximam desse grau de capacitação e de autoiluminação eles vão se incorporando as falanges que são as danos daqueles que socorrem a humanidade nas suas diversidades nas suas necessidades mais profundas então ela comanda uma falange imensa de Espíritos e principalmente femininos para em todos os padrões da Terra em todos os ambientes da Terra onde houver doce de sofrimento onde houver uma lágrima onde houver um pedido com certeza ela não deixará de prestar o socorro através das suas amistades que elas estão em comprar com sintonia que muitas vezes as pessoas falam eu vi um Espírito eu vi Maria de Nazaré muitas vezes não é a própria Maria porque para ela vir mesmo se tornar visível próximo à dinossfera da Terra ela precisaria tomar para reutilizar novamente os elementos do planeta para formatá-los no Pé-Espírito porque ela é uma estrela um Espírito sem mais de forma humana ela é uma luz então as suas amistades elas se formam pela sintonia elas estão no mesmo formato Pé-Espírito igual a Maria então muitas vezes eu vi uma amiga que tem a evidência e ela diz assim eu tenho certeza que não é Maria mas alguém está falando dela e a Deus o Espírito confirma que não é Maria mas alguém está falando dela então a gente precisa também entender isso que esses Espíritos estão não tem a questão de menor valor ou maior valor mas elas estão nessa missão como o embaixador o representante ele é capaz de realizar aquela missão de realizar aquela tarefa na sintonia com ela então é essa a cobertura que ela faz maternal em prova de todos nós humanos e até mesmo são aqueles que não querem que não reconhecem que não não tem ainda o alcance nem a maturidade espiritual para reconhecer a grandeza porque se o homem grande é não se importar com a responsabilidade dos pequenos então ela assiste mesmo assim aqueles que não a reconhecem mãe né é mãe se o perfil de mãe aqui da terra é que a servelha o avô maternal humano se a servelha um pouco esse avô de quem imagina uma mãe da espírita e da grandeza de marido na dada Jesus é um espelho né que a gente possa trilhar então que não eu chego perto né que ele está uma mulher que ele ria bota o violínio bota o violínio aí ela chega lá é o nosso modelo de mãe modelo de mãe é o modelo de perfeição maternal e o que vem a ser ela é genoma e sério de maria essa falange que se incorporam a seu comando né aquele método de trabalho aquele a intercessão né de ouvir de ponderar os pedidos né essa história até o pedido através das promessas são graus evolutivos do ser humano mas que a gente já percebe que não é preciso partenhar com o plano espiritual basta pedir sinceridade né basta pedir sinceridade então todos os nossos pedidos eles são analisados eles são averiguados nossas fichas individuais são acionadas para ver as possibilidades daquela daquele mesmo né porque muitas vezes pela nossa infantilidade nós pedimos coisas que assim não é bom para nós então a gente deve entender isso que quando não vem de uma maneira como a gente quer é porque a gente não é bom para nós então os nossos pais da grandeza já fazem isso então isso não é bom para você porque ele encheca mais na frente que pode ter consequências da vida então essas falanges que serve de maria são todos esses esses filhos que compõem as falanges para mandar por ela né agora eu não sei assim quando eu falo de maria primeiro a gente tem como referente ao nosso testamento como você conversava anteriormente a gente ponderava nos pequenos nas pequenas anotações históricas que foram feitas a respeito dela mas imagine é os espíritos nos revelam que para a chegada de Jesus há dois três mil anos antes já os profetas os médicos da época né já avisavam que o veneno desse grande evento iria acontecer na humanidade imagine esses espíritos que compuseram a possibilidade de acontecer acontecimentos então muitos estiveram presentes a partir dos anos como semeão do templo né como os próprios apóstolos que vieram para ser chamados naquele momento oportuno José Maria que veio de outra esfera Maria veio de outra esfera mais evoluída então Maria já tinha uma evolução quando ela veio para a terra já tinha uma evolução bem diferenciada bem na dianteira muito humano justo da nossa condição humana e ela veio também como Jesus se propôs a vir como humano né vir de uma forma humana e ela desde o momento você vê ela era muito jovem muito jovem ela conversa com aquele espírito materializado que lá nas escrituras do novo testamento é chamado de anjo né o anjo aparece a Maria e a Lucia de um momento chegou né e ela conversa com ele ela tinha uma maturidade um preparo imagina o que um jovem naquela época tinha 12 mil anos né é ver o espírito conversar com ele ela tinha consciência da missão dela porque desde aqui a séria do Senhor eu faço assim ela não se espantou ela não virou por que o que é isso ela sabia dela em um dos textos que você estava olhando pra gente tomar falta é que falava que como já via que o Messias viria a terra então muito se especulava onde ele viria e quem seria a mãe do Messias então era uma especulação para as mulheres da época e dentro desse texto dizia que Maria via sua mãe e seus filhos se conversando que mulher tão importante seria essa para ser a mãe do Messias então ela já veio aqui e já mantinha aqui ali em vez de ser feliz interessa que Maria guardava o segredo no seu coração Maria guardava esse fato no seu coração até mesmo todo momento da intercarência do mundo espiritual dos amistados de Deus que compuseram esse momento histórico ao mandarem ajudando José através de sonho se virou pra lá vai pra lá eles sabiam eles precisavam da ajuda porque eles estavam materializados mas eles não estavam completamente sem saber o que estava acontecendo na vida dele não é? e quando Maria tem apresenta Jesus porque era o costume apresentar o filho primogênito ao tempo que semeiam já uma idade avançada quando pega Jesus que olha pra Jesus e sempre que a profecia que a ele foi enviada pelos espíritos pela comunicação que sempre houve a comunicação dos espíritos ele olha emocionado leva o pensamento a Deus e agradece a Deus por estar vendo a salvação que o vestido está com as suas mãos e que ele poderia partir em paz no mundo espiritual porque ele tinha se confirmado a profecia de Deus os servidores de Deus já tinham que ele não partiria da terra e se dirige a Maria e diz isso para transparar o seu coração prevendo as dores se viriam no futuro tudo isso ela aguardava no seu coração então se ela foi silenciosa mas ela é silenciosa com todo o contexto com a necessidade de missão Maria Vence eu queria você falou uma mudança dos promessos e até com a pergunta que já estão se tornando eu vou aliançar um pouquinho nessa pergunta que em relação às promessas é uma tração católica para promessas ao santo principalmente a Maria que se intercede muitas mães intercede pelos seus filhos e fazem as suas promessas como é que a gente pode ver esses pedidos feitos através de promessas ok então hoje como conhecimento existia nós já sabemos que somente o coração sincero o pedido genuíno sincero que brota do nascedor de cada criatura esse ele sobe para o plano individual porque muitas vezes se fala centenas de palavras até preços e magníficas quando eu não bato o teto porque não está saindo o coração da raiva da boca mas toda palavra todo sentimento toda intenção genuína verdadeira que bate no coração ela tem ressonância no plano superior e todos os pedidos como eu disse não interessa quem seja que religião tenha que rata tenha que país more em qualquer local desde o planeta para entrar no planeta terra onde o coração sincero é levar os seus pensamentos com sinceridade pedindo ajuda pedindo intercessão de Maria com certeza absoluta chegará a ela através da sua testada e esse pedido é analisado e esse pedido tem que todo muitas vezes não da maneira como a gente gostaria mas da maneira como a gente precisa principalmente inexoravelmente socorro do amparo da tranquilidade da calma ele chega primeiro do equipe de equilíbrio daquele socorro imediato antes que a poder está providente daquilo que você quer mas ele já sente o coração o conforto o relaxar daquela ansiedade daquela tensão e isso acontece dependendo proporcionalmente da entrega que você quer não é porque eu analiso muitas coisas assim por exemplo se essa janela está fechada se tem uma confusa ablecada o sol está lá brilhando num céu de brigadeiro mas se eu não abrir a janela se eu não abrir a confusa não abrir a janela eu não vou ser contemplada pelo sol então é como se nossa mente fosse essa casa que tem um posto de janela e que você precisa abrir para que o sol entre então é um movimento de dentro para fora onde a gente faz o conflito de Deus esse movimento em busca nesse momento você entra em contato com a luz tem muita eu gosto muito também da passagem de Lázaro que não é o caso a gente falar mas aquele momento ele já diz Lázaro vem para fora e isso ele fala com todos nós vem para fora vem para a luz desperta caminha se desfaixa certo se desembaraça então esse momento de atrição de ansiedade de dificuldades que todos nós fazemos na vida então é preciso que a gente faça esse movimento de dentro para fora e diga senhora me ajude porque as vezes os momentos estão tão críticos ele não sabe nem foco lá um homem no perigo não é não sabe não tem nem palavras eu conheci isso muitas vezes comigo em momentos críticos na minha vida eu ficava só olhando para ela através daquela fotografia que é o retrato falado e Francisco Canto Xavier vendo a mãe de Jesus e o artista do retrato desenhando o Gustavo fisionômico então concluiu aquela fisionomia e eu a tenho e em momentos assim eu ficava olhando para ela sem conseguir formular pensamentos mas eu sentia que a profissão que eu olhava para ela eu sentia que a Deus eu me acalmando e entrando naquele estado possível de fazer uma conjectura de fazer uma contraria na ideia então essa profundidade em Maria é uma coisa extraordinária na vida de quem quer a nossa família ela pergunta o seguinte referendo a ajuda de Maria se chamarmos pela Santa Clara por exemplo por outros santos é que cada um tem interessantes devocionados até mesmo quem não é católico ele tem aquele apego com o São Francisco com o São José com o São José então existem muitas santas e que as pessoas se acostumaram a clamar por elas mas com a intenção de pedir a mãe e rogar existe essa interferência? existe sim olha muitos nomes de muitas mulheres valorosas espíritos de alta hierarquia também que vieram ao plano físico e compuseram a história do catolicismo como T.P. Dantábana como tantas outras que foram consideradas uma igreja de história das suas vidas que foram verdadeiros testemunhos de superioridade espiritual e com certeza que essa exigência que isso compõe a fala de Maria então no momento que vocês se dirigem por exemplo Maria também apareceu se materializou em vários lugares do planeta um dos mais famosos é Fátima que a gente tem aquela fotografia de Maria de Nazaré naquele cenário de Fátima em Portugal como um dia de três meninos vendo Maria e recebendo aquela mensagem então muitas pessoas se dirigem a Nossa Senhora de Fátima a de Guadalupe a aparição dela em Guadalupe é várias denominações porque ela tem alcance maior de qualquer denominação de qualquer forma então ela está acima de qualquer forma de qualquer nome então é a intenção então toda vez que alguém se eleva se movimenta interiormente na busca de auxílio a a com vários nomes de Santa né e também de Maria não importa o rótulo que você for utilizar é como uma língua estrangeira se você vai falar inglês, português, alemão, francês, espanhol não importa porque o que importa não é a forma nem naquela fisionomia naquele modelo naquele molde ou pelo nome ou pela pelo idioma é a sinceridade do seu coração é a verdade que brota do coração assim se fosse pelas palavras e pelo conteúdo ou pela forma do conteúdo é os surdos os mudos os analfabetos esse é uma desvantagem né de comunicar com o Criador fazer as suas súplicas não é então não é é o coração é é a consuação é a sintonia é a consuação que você fabrica na hora que você pensa em frente esse é o nosso diferencial do Espírito não é a minha forma física não é o meu nome não é o meu currículo não é o meu título nada disso o que vale para um superior e para aqueles que realmente enxergam profundamente a alma humana são justamente as frequências vibratórias da sua intimidade o que você pensa o que você sente você está emanando energia uma frequência e essa frequência se ela for cada vez mais pura e intensa e mais cheia ela é luminosa ela é colorida não é ela tem cheiro até não é tem cheiro e cor as nossas vibrações então é por aí é pelo sentimento a Cleide a Cleide que a gente sente toda ela se sente ativa então ela faz as perguntas e o pessoal vai fazer o vídeo para ela então a pessoa está aqui respondendo para ela e ela diz que não é católica mas sempre que eu se conheço em Santa Clara eu acho que é a própria identificação com a história de Santa Clara continue identificado com ela sim porque ela vai te dar coisas que você não pode nem imaginar aumente a sua afinidade com ela porque aqui nós temos três escolas aqui no planeta Terra ainda muito primárias nós somos seres ainda muito primários e escolas religiosas que nos ajudam a entender a arte da lei divina mas ainda cheio de muitos equívocos de muitas vamos dizer assim limitações mas o que teu coração sente esse desejo particular que com ele ser luz esse ser luminoso e se você aprofundar esse canal você vai receber surpresas e benéficos você nem pode imaginar o que você vai sentir com essa essa sintonia com esse ser tão iluminado que é Maria de Nataré através de Santa Clara mas eu que gostaria tanto de falar de Jesus é de Maria do Calvário você vai ter realizado sobre isso vai entrar então assim vamos lá vamos lá o questionamento sabe a pergunta vem a calhar se eu me perguntar para você qual a sua contribuição dela na divulgação de Jesus apoie a morte de Jesus mas antes de falar dessa contribuição então vamos falar dela no Calvário e dessa eu construí uma vez olhando para o recado de Maria eu fui tomada com uma emoção muito grande aí procurei assim aí vinha os turbinhões do pensamento e eu peguei numa mesa de cabeceira um lápis de papel e comecei a escrever foi com psicografia não é minha eu fui um canal como nós somos canais né e eu poderia começar introduzir essa história da guerra implacável lá no Bóloga entrecerrava-se a etapa do mal e enquanto a ignorância contava a vitória estava esclava percone mas não se vê forte presenciando tão grande e nomeia quando o céu respondeu aquele santo ato de pé estava e lá se caixa recebendo também mas embora diferente a resposta de Deus que mais profundamente renovava-se as forças e beijava-se o coração saíste reconfortada e silenciosa com o propósito a realidade serias aquele dia em diante a mãe dos sofridores e meus alírios que viessem te encontrar e numa chopana ao sul de éterzo em colina bucólica escolhei no marco testemunha dos teus atos de amor aos viajores que aos teus pés chegavam sedentos tuas mãos santas logo os alcançavam em uníssono as palavras recluíam dos teus lábios adestrados para o bem os corações aflitos alitaiam renovados depois de longa que ele retaçava desviam as bolinas dubilosos ao som da tua voz nos teus ouvidos a dizer meu filho tudo parte só não passa o grande amor que vos cortei ao botar o ponto final veio outra mensagem bem maior que eu não vou declamar porque eu não a tenho totalmente porque ele é bastante entendo mas ao sair daquele momento do cavalo aquele momento em que ele acompanhou a prisão de Jesus todo aquele processo enquanto todos os que se diziam seguidores os próprios apóstolos todos correram e se esconderam Maria acompanhou então isso já mostra para quem tem olhos de ver e ouvir de ouvir e uma sensibilidade perceptiva que ela era um espírito ímpar ela não estava dentro da fragilidade do contexto de há dois mil anos daquela humanidade rasteira infelizmente ainda então ela era e é de ser superior e ela acompanhou todos os momentos daquela tragédia daquela desinomínia perpetrada ao seu filho e ela sabia que Jesus precisava passar por aquele testemunho por deixar mais aquela missão para a humanidade que aquele momento era um momento de culminar a missão vitoriosa desse espírito estelar e ela acompanhou íntegra calma equilibrada até o momento em que Jesus era erguido naquele maneio que depois João se aproxima dela era o mais corajoso mais jovial talvez não tivesse tanto medo de ser morto como os demais e ele e ela conversava com Jesus pelo olhar em muitos momentos Maria trocava o olhar por Jesus e ele transmitia para ela e conversava com ela psiquicamente telepathicamente e ela falava para ele também existia uma publicidade de Jesus e Maria e naquele momento que eu olhava para ele na cruz que ele sente que já é o momento de finalizar aquela história ele entrega Maria João e João Maria ao sair dali conta dos presentes que Maria foi junto às mulheres de Jerusalém para a casa de Maria de Cleofas e ali aquelas mulheres naquela noite de intensa sombra porque aquele momento em Jerusalém a sombra era bem maior do que em todos os outros dias e Maria se senta num banco tosco se inclina sobre aquela mesa mústica e começa a perpassar toda a história da vida dela à terra da recepção de Jesus e até aquele momento as mulheres pensam que Maria está dormindo e exaustas pelo tudo que viveu naquela grande emoção naquele dia elas vão dormir e Maria está aguardando se confirmar o que havia combinado com o filho e ao dez horas da noite ela ali com a cabeça inclinada ela sente a presença de Jesus e ao levantar a cabeça ela vê Jesus o seu filho todo iluminado não mais de sangue mas todo iluminado ela se ajoelha ao seu sangue ele a herde e ela diz meu filho teve minha mãe ajuda-me a resgatar esta humanidade para Deus ajuda-me a consolar os aflitos a partir daquele momento Jesus parte para ao encontro de Madalena porque uma das coisas que antes eu disse meu Deus por que Jesus não foi primeiro para falar com a família dele por que ele foi falar com a Madalena mas aí em vez de mesmo o brinco velho e Jesus traz essa revelação porque existe muita coisa de Maria e Jesus que não foi que não poderia ser revelada e que nem os apóstolos só teriam o alcance de perceber e nem de entender e ainda muitas vezes não tem ainda hoje não tem então Maria guardou no seu coração aquele encontro e Jesus foi ao encontro de Madalena anunciar a sua ressurreição e a partir dali Maria foi com João para Bataneia no sul de Éfeso e ali ele conseguiu uma choupana uma colina com a visão para o oceano e ela ali começa a morar com João João todos os dias ia para Éfeso fazer a pregação e Maria disse que estava lá mas toda aquela vizinhança todo aquele mundo ficou sabendo que a mãe de Jesus morava naquela colina naquela choupana no sul de Éfeso e faziam verdadeiras fibras de peregrinação para ir ao encontro dela e ela realizou as curas que Jesus também fez os sofredores e os peregrinos e os peregrinos iam ao encontro dela deitavam no seu colo pediam ajuda pediam consolação e ela sempre teve a palavra de consolação e de ajuda de julgar lágrima de todos os sofredores e nos conta aí nos Espíritos que ela ela fez as mesmas curas que Jesus fez nada foi registrado primeiro porque foram muitas questões que eles não poderiam alencar mas o foco era mais importante de Maria e uma vez nós estávamos comentando sobre isso e nós temos a felicidade de ter o contato íntimo todos os dias com uma média que tem o dom que tem a média unidade de vivência e ambiente e a proporção que eu ia narrando esse fato ela ia vendo o cenário de há dois mil anos se abriu como uma tela porque ela veio aqui como uma grande tela como Chico Xavier ela tem a média unidade igual a Chico Xavier só que ela tem uma cheira vai fazer 92 anos agora no meio do ano ela veio e ouve os Espíritos como ela está ficando aqui nos ouvindo e ela via e ela disse interessante que ao lado dessa Chopana tem como se fosse uma montanha de muletas que hoje a gente foi entendido como muletas que se chamam muletas mas eram aqueles garranjos amarrados uma daquelas pessoas que naquela época existiam muito não só a letra como deficiência física não é? nos membros nos membros inferiores e ela tinha uma porção uma verdadeira vamos dizer assim uma montanha uma filha de muletas que pessoas chegavam lá escoradas por aquelas muletas e saíram andando normalmente curadas como ali e ela viveu até uma idade avançadíssima e na época em que ela foi desencarnar tem uma história pequeníssima não sei se a gente tem tempo tem tempo né? mas a gente tem tempo quando então houve o registro eu acho que as garras histórias para mim primeiro porque a doutrina espírita tem que ter revelação então tudo aquilo que se tentou encobrir se tentou poldar distorcer ou escantear ou botar para debaixo do tapete porque não era interessante para as escolas oficiais para as instituições empresariais muito ligadas vinculadas ao poder político e ao interesse econômico que não era de interesse então foi rechaçado e a doutrina vem resgatar a mensagem de Jesus e trazer a figura de Manílio Nazaré como essa outra essa outra extrema maior que teve esse contributo importantíssimo na vida do Messias recebeu a humanidade porque não só a Deus o nosso Criador assim transmitiu através do próprio Cristo porque a relação do Cristo com Deus é uma relação intimista pela amplitude que ele tinha de pureza de elevação de perfeição como ele diz a comunhão com meu Pai o vínculo do canal de comunicação entre o Cristo e Deus é um canal bastante fecundo e ele diz ajuda-me a recrutar essa humanidade para meu Pai continuar a missão dela não só de ter vindo para ser toda aquela ponte para que ele fosse bem sucedido na sua missão como também dar continuidade ao amparo ao alívio da dor do socorro interessante uma vez quando Chico Xavier estava passando por um momento muito difícil da vida ele pede Chico tinha uma vinculação de foto com Maria e ele diz assim Emmanuel se você puder se encontrar com a mãe de Jesus peça para que ela mande uma palavra de consolação mágica uma semana depois Emmanuel se materializa se aparece se materializa para Chico e ele pergunta você conseguiu falar com o Maria ele disse conseguiu e o que ela manda dizer para mim ele diz ela diz somente uma frase isto também passa só isso isto também passa a Chico colocou em vários papéis vindo isto também passa na casa dele todos os lugares ele colocou o quarto o banheiro na sala para que ele sempre tivesse vindo vendo aquela frase isto também passa então Chico tinha e tem uma ligação profunda com Maria de Nazaré Adolfo Bezerra de Venezes também porque ele vem acompanhando Maria desde lá já dois mil anos quando ele está com a conta dela para conhecer a história de Jesus e Adolfo Bezerra de Venezes é esse espírito também vamos dizer assim é um ícone dessa falange que também comanda outra falange enorme de espíritos com especificidade médica de mais assim de mais essa área da constituição humana da célula da química orgânica muitas falanges agregadas à água do presente de Venezes que está ligada a Maria de Nazaré então é assim aquela é porque eu sei que você é aquela árvore que tem lá um topo e uma árvore de Natal onde as várias camadas de lâmpadas vem lá de cima e até a parte mais densa mais larga que é onde tem os galhos maiores que assim comparando essa pirâmide humana não é então é isso aí e quando Maria foi é quando estava no final da sua missão aqui na terra ela sempre contestava de atender os peregrinos ela caminhava na praia antes de voltar para dormir e ela um desses dias ela caminhava pela praia e lá tem um peregrino ele ela se senta ele senta ao lado mas ela disse naquele momento o coração dela se chama uma emoção enorme quando ele dá as primeiras palavras ela reconhece que é Jesus aí disse minha mãe meu pai mandou-me buscar aí ela não sai ela entra em coma e ali ela passou vários dias em coma e aí os amigos de João vieram e eles foram chamar João eu estou no momento eu vi alérgico alérgico que agora que eu não eu vi E antes de Barco ir para o mundo espiritual, ela foi visitar os prisioneiros do calaboço. Os prisioneiros já estavam lá e não percebiam isso. Ela visita toda a Galileia, toda aquela paisagem do Iberiano, que inspiram a moça do calaboço a cantar. E aquela moça começa a cantar. Todas as acompanham o Iberiano Parque. Acompanhando com uma salange imensa, desde que o Iberiano está na parte da Terra. E até hoje, a Rainha dos Anjos impera, junta a Resume, e vive com os nomes. A maçã vai dar aula em Portugal. Ela pergunta o seguinte, ouça dizer que Maria é protetor dos suicidas. É verdade? Sim. Sim. Porque um espírito daquela estirpe é que poderia ter acesso ao calabo de suicidas. A outra pergunta que nós temos aqui é do nosso amigo Léo Aleandro. que ele diz assim, que uma vez, mas não é um médico que eu não sei como quem ele se frequenta, e ele fez um erro. Aí ele, o médico, o médico contou uma história, onde na sua última encarnação, ele foi jogado ao morro de leões, porque não renunciou ao Cristianismo. e que antes do desencarno, ele viu uma luz muito forte, que é a Maria Mãe de Jesus, que veio buscar pessoalmente, como deu para ser um de suas mensageiras. E desde então, ela atua ao lado de Maria, na propagação do amor. O seu nome é Fibélia. Seria ela parte da palavra dos Espíritos que acompanharia? Cadê esse filho, né? Seria eu presenciada pela própria Maria? Porque ela veio buscar muita gente, inclusive Judas, que é toda essa história do que tem. Então, você vê a grandeza dessa mãe. Ela realmente vem passar, vamos dizer, supervisionar, analisar a situação, descer mãos nossas e feridos e delegados no caminho. Essa porta falsa que é o suicídio, né? Mas que, como a Doutrina Espírita disse, não existe condenação eterna para ninguém. Nunca é cargo para recomeçar. É a nossa vida eterna. E o nosso desesperado é a nossa, vamos dizer assim, a nossa barbaridade, é a felicidade. De todos nós que habitamos o planeta Terra, pode demorarmos dois mil anos, três mil anos, quatro, um tempo de fogo. Um dia, todos nós, como filho próprio, todos voltarão para o Pai, através da obediência dos ensinamentos, trazidos por Jesus. E Ele recomeu toda a lei dos profetas antigos, numa maravilha sobre todas as coisas, e é o teu próximo ano mesmo. Então, um dia que nós nos encajarmos. E esses Espíritos, ao sinalizarem essas ondas de sofrimento, qualquer coisa que possa recatá-los da benedição, aproveitarem-se um mínimo vibração e arrependimento. Porque Deus não criou ninguém para ser feliz. Mas Deus não castiga ninguém. Deus não é punitivo. As suas leis são perfeitas, a gente não é educativa, não punitiva. Então, no momento que você reconhece o seu livro, você finaliza, ao repenimento, imediatamente tem ali, naquele plantão, naquela observação, os adversários do Cristo e de Maria, para recatá-los da Polônia, os hospitais das cidades espirituais, para eles serem recuperados, para eles ingressarem nas aulas, nos estudos de esclarecimento, de auto-iluminação, adquirir o conhecimento, conhecerem a verdade, a verdade se libertará. Então, Deus quer que, através da sua própria lei, todos os filhos alcancem a felicidade, serem herdeiros, herdeiros, herdeiros de todo o patrimônio e todo o tesouro que Ele colocou em nós quando nos criou. Então, que aconteça isso daqui a 5 mil anos, mas já convencei. O mais rebelde ser, um ser, um dia, Ele vai cansar da rebeldia e sofrimento. Porque o sofrimento é justamente um mecanismo de educação. O que a gente sabe que o que o semeou, a gente não tem a lei de causa e feita, tem um retorno de responsabilidade. E assim, ao afirmamento, a gente vai cumprir mesmo. Então, a doutrina dos Espíritos que vem reengratar os afirmamentos de Jesus, Jesus nos dá, esse leque, essa, essa, é o consolador prometido de fato. É o libertador. Mas Jesus é o salvador. Ele é o salvador, sim. Ele é o libertador. Agora, que essa, essa, essa fala, esse conceito ou essa representação, ela, ela está rola, além do beijo e além do túmulo. Não só é uma vida biológica que isso acontece. Então, essa misericórdia, esse amor, do filho equivocado, ou rebelde, como alimento na vida física, que são as preocupantes dos pais, né? Os pais sentam aquela ajuda, aquela... Ninguém quer ver o filho, o maior padrudo que a gente seja, um pai, uma mãe, não quer ver a infelicidade do seu filho, não é? Então, então, essa doutrina espírita, como o consolador prometido, resgata os ensinamentos de Jesus. Resgata e restaura. A doutrina espírita de restaurar os ensinamentos de Jesus, e realmente, para que a gente entenda que ele é, realmente, o consolador prometido. Ele é o libertador, o salvador da humanidade, no momento que ele diz, aceita a tua luz. Está aqui o roteiro. Está aqui o código. Está aqui a regra áurea da felicidade. Está aqui a constituição divina. Eu torço para vocês. Mas, é fato até o próximo que eu fiz a nossa criação. Faz a tua transformação moral. Substitui os teus defeitos transistir. Então, nisso, você vai fazer um trabalho de mudança, de transformação e de padrão vibratório. de sintonia, você vai limpando o seu mundo interior, tirando as nefas das minhas que foram cultivadas e conservadas pela ignorância. Nós não sabíamos a nossa origem e a nossa destinação. Tinha todo um focorre, tinha toda uma coisa estúdula em cima do medo, do castigo, da ira, da punição. E com o conhecimento de Deus, é o Pai que Jesus apresentou para nós. O Pai é o Pai humano que quer o seu filho, o seu filho pede o nome da uma terra. Então, naquele momento, ele falou vários exemplos, ele mostrou que Deus estava acima de qualquer coisa. E desde esse foco do entendimento linear ou horizontal com mãe. Então, falar de Maria de Nazaré da sua presença, curtinho aqui na terra, das suas falanges, os nossos guias espirituais ligados a ela, entre eles, as pessoas que foram recatadas nos círculos, na Inquisição e em todos os momentos, em todos os momentos históricos da humanidade, se elevar o pensamento nessa direção daquela estrela maior, da Rainha dos Anjos, como ela é considerada, porque assim Jesus a nomeou Rainha dos Anjos. Minha mãe, Rainha dos Anjos. Então, isso é uma fala de Jesus. Então, por certeza, nós devemos receber o retorno, o amparo e tudo aquilo que precisamos, só aquilo que a gente tem que precisar. Jesus, governador da terra. Governador planetário. Amigo incondicional, segundo a da igreja. Ele sempre transforma os melhores planetas, os melhores caminhos, para as mudanças mais para a vida. É verdade. na linguagem mais que nos destina, a lei de Nossa Senhora. A lei de Nossa Senhora. Qual é a interferência de Maria nessa hora diante dos seus filhos? O governador da terra, quando um filho dela, da terra, um antigo filho da terra, lhe pede socorro. Mas ela é, ela tem autoridade. Ela foi, ela foi autorizada, ela foi autorizada, autorizada, não só pelo processo de evolução dela com o ser, com o ser divino, mas com a delegação do filho, que é o governador, de passar essa patente para ela. Quando ele chamou a Rainha de Deus, minha mãe, ajuda-me a resgatar essa humanidade para Deus. Então, isso é muito forte. Então, na hora que você diz, valem-me, minha Nossa Senhora, valem-me, minha Mãe Santíssima, valem-me, Santa Clara, valem-me, Nossa Senhora do Espada, nossa Senhora do Perfeito Socorro. Certo? Valem-me, qualquer nome, você, com sua sinceridade, você está, vamos dizer assim, mandando um, mandando, como hoje, na modernidade, como é que poderia mandar uma mensagem, mandando um torpejo, mandando uma, uma WhatsApp, pois é, sabe? Para quem vai tocar lá, naquele computador, naquela mesa, e outra coisa, não estamos estudando, não. a gente faz, a gente tem essa, ainda tem essa pertinência, nossa limitação, e a chata lá. Não, tudo está aqui. E está aqui, tudo vermelha. Eu gosto muito, eu vi uma colocação que André Luiz fez, quando ele diz assim, nós estamos para Deus, assim como os peixes estão para as águas. Dei contigo. Ou Paulo, o apóstolo, o apóstolo não, Paulo, quando ele diz, em Deus nos movemos e em Deus existimos. Nesse mar da criação, os nossos olhos, os nossos ouvidos, apenas detectam uma faixa que está programada essa, essa, esse ovo popular ou esse sistema auditivo para captar essa faixa. Não é? Mas, além do que eu vejo, existem coisas que eu não vejo. E além do que eu ouço, existem coisas acima e abaixo do meu minha frequência auditiva que eu também não escuto. Hoje, a gente tem cientificamente provado isso. Então, no momento que eu, o silêncio do meu coração, eu evito um pensamento de sinceridade, valei-me minha Nossa Senhora, valei-me meu Cristo, valei-me a mensagem de Maria. Com certeza absoluta, eu estabeleci a ponte luminosa e eu mandei o telegrama, a mensagem, o WhatsApp, o WhatsApp, para meu bem espiritual, os anjos de guarda que estão compresionados, ninguém está só, ninguém fica da só. E a intercessão é exatamente lendo. Também dependendo é aquela história. Depende de todo um análise de contexto, da sua história milenar, do seu padrão vibratório, do que você está fazendo na sua vida, porque muitas coisas que estão se delineando para acontecer, se você mudar o pensamento agora, se você se repressionar, você já mudou aquele caminho. Já não vai mais acontecer. que você tem toda uma flexibilidade da lei que você não é assim aquela coisa que está achando não, fez isso é assim, fez isso não. Tudo é muito sutil e muito, vamos dizer assim, tem muitos itens nessa flexibilidade de cálculo e efeito. mas com certeza o coração sincero que nem às vezes nem fala, mas só sente, emitindo, recebe, inexoravelmente. Algumas correntes filosóficas de filas dentro do Cristo Nido dizem que a importância de Maria dentro do Cristo Nido, dentro da história da humanidade foi apenas cuidada da luz entre a luz. Simplificam e me inimitam o seu papel. O que a gente pode dizer em relação a essas correntes filosóficas? Eu já passei por cangas. Eu acho que tudo a gente está na escola, o próprio planeta terra na escola, que nos apresentam muitas dimensões e muitas filosofias, muitas correntes do pensamento. Mas a evolução existe inexoravelmente. e a gente é madureza. E a gente vai ampliando as nossas potencialidades intelectuais morais. O tempo. O tempo vai mostrar onde estão seus equívocos. Porque não adianta você ficar tentando convencer alguém de algo de algo que você já sente por toda uma vivência, por toda uma experiência, por todo um caminhar das minhas confinições. Porque eu digo, eu não tenho fé. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta por tudo que eu já vivi. Não porquê. Feliz é aquele que lê, entende e já. É o contato que tem essa consciência da imortalidade, da comunicabilidade entre os planos, várias dimensões da vida, da reencarnação. Então, você vai desenvolvendo as suas próprias experiências, você vai tendo o seu viver, essa experiência e você vai vivendo a coerência com a literatura, você tem a menina a uma certa certa coisa e a outra, mas ninguém fica instante, desestacionado. O processo emotivo, ele não cessa. Então, essas pessoas, um dia elas vão passar por experiências que vão ter necessidade de reventar as suas posturas. as suas verdades, as suas convicções. Então, a comprova o desencarnar já é, eu acho, o máximo. Sabe? Eu acho assim, meu Deus, com uma voz maravilhosa. É, porque é, vamos dizer assim, é o momento que você se afronta sabe, com uma realidade que você tinha, que vai trazer grandes progressos, grandes, vamos dizer assim, desconstruções e outros, outras evoluições de pensamentos e conflitos e questionamentos do que você, mas não era assim, eu não tinha que ir direto para o céu, eu não tinha que ir, eu fui velho, eu não tinha, nós, 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 com o nosso grupo, nós atendemos uma, uma falange de espíritos, nós falamos para ele, ele estava há mil anos, mesmo desencarnado, esperando pelo início final, ela ser sempre que ele ia para o inferno. Imagina a recepção dele, quando a gente diz que ele não ia para o inferno, não é? O inferno é eterno, porque o próprio azul do Plalina, muitas vezes, é considerado, ela tem o próprio espírito, estado em uma região infernal, não é? Consciencial, e com certeza, o exterior também, finaliza uma paisagem não muito agradável, não é? Então, o próprio desencarno, a própria espíritude humana, ela é uma grande oportunidade de reconstrução, ao mesmo tempo, desconstrói e reconstrói. A vida é assim, tem que nascer, crescer, progredir, morrer, renascer, progredir sempre. Então, quem hoje, na cabeça dura, ou fica a pé, determinadas posturas, não, o que aparece é espírito, é demônio, se quiser ouvir as nossas considerações, as nossas, encontrar respaldo do seu amador, tudo bem, melhor para ele, mas se não, o tempo vai mostrar para ele que ele não é, que não é, não é? Uma coisa que a gente, que a gente subiu antes, que era o pessoal do chá, que a gente estava conversando também, apesar de isso, por causa do marido cristianismo, que é tão grande, e continuar sempre, porque ela continua trabalhando, eu não digo nem no cristianismo, porque você está focando somente no espectro, certo? Uma faixa do espectro. Maria é importante no próprio fenômeno da vida do Cristo e da mudança, esse divido diálogo entre antes da vida do Messias, que é o governador planetário, e depois, então ela conflui essa equipe, essa falange divina, que ajuda o progresso da terra. Não é só no cristianismo, ela ajuda aqueles que nem a reconhecem, ou que se diz ateu, ou que se diz muçulmano, ou que se diz, sei lá o que, que nem o Cristo, acho que o Cristo foi simplesmente que um profeta, o século foi simplesmente um profeta ali daquela região, né, do povo hebreu, não tem maior significado que para isso tem, não é? Não interessa que rótulo que tenha, que nome tenha, que... não, eles estão acima disso. Então, Jesus e Maria e toda essa falange que obedece aos seus ditandos, às suas orientações, às suas diretrizes, eles estão acima de qualquer bombagem humana, de qualquer escolinha, de qualquer nome, entendeu? Ela é mais do que, se o cristianismo a reconhece, e não para eles, se não reconhece, problema é com eles. ela é, certo? Ela é uma estrela, ela é a rainha dos anjos, dos elitários, que antes era o evangelho, ela é a rainha dos evangelhos, divino. Então, se é o mundo da caverna, se é o criminoso, se é o ateu, se é... não interessa. Ela é. Então, a pergunta é, por que você sabe do corpo de Maria, a gente expõe a dofrina, a dofrina nem trazendo mais informações, sobre o papel dela, sobre a influência dela, sobre a importância dela. Mas, a própria Bíblia, ela tem pouquíssima informação sobre Maria. E eu acho que até, a... que a gente encontra as informações, é que dá a entender, para algumas pessoas, que elas não têm tanto importância. Por que será que a gente deve estar tão foco? Justamente. Se a gente for analisar pelo foco antropológico, nós iremos, iremos recordar que essas civilizações, que esses contextos, no caso, o judeu, o mundo judaico, cristão, ou somente o mundo judaico, foram sempre muito patriarcal. Onde o masculino se dominava. O masculino que se importava. Você sabe que não é muito longe, que a mulher não era considerada. Até houve, eu vou sinalizar até aqui, só uma questão de pontuar, que é uma... uma história muito triste. Houve, na história da Igreja Católica, um concílio que discutiu se a mulher tinha ou não tinha alma. Então, a mulher não tinha direito nenhum. A mulher era vendida. Ela conhecia... Então, ela teve em cima dela todo algum foco equivocado de valor, de conceitos. E, ali mesmo, você vê, aquela lei de Moisés, o apedrejamento, só quem era apedrejado era a mulher. E onde é que estava a dúvida? Então, só quem era morta, no castigo de apedrejamento público, era a mulher. E o adúltero que estava com ela? Nem... Qual era a condição que ele recebia? Então, Jesus começou a mudar essa história a partir daí. Jesus foi o primeiro a valorizar a mulher. Então, você vê quantas coisas Jesus contrariou naquela época. Contrariou toda a ordem de Moisés, porque ele se vê a disciplina mais além dos 10 mandamentos. Aquele fenômeno extraordinário do Sinai que dá aos 10, as 10 diretrizes, inclusive, não matarás. E quando Moisés desceu da lei, a primeira coisa que ele fez foi amassar. Certo? E a partir da Lígia dos Bustílios Antigos, aí ele sinalizava algum contexto do velho da Torá, da Torá judaica, que compõe o Velho Testamento. E ele dizia, mas é o Bustílio. Aí ele dizia completamente diferente. Foi isso que foi desenvolvendo a ira dos sacerdórios, dos escritores, dos fariseus, dos sacerdórios, do templo. Que eles tinham um poder paralelo ao poder, né, ao poder político. Eles tinham um poder muito grandioso, sobre a população. E Jesus estava, no olhar dele, Jesus estava desmoralizando o poder cinétrico. E Jesus foi o primeiro a dar valor quando ele dizia assim, aqui é a primeira pedra que ele não tiver pecado. Aí, cada um foi soltando a pedra. Então, a mulher não tinha valor nenhum. Em muitas, principalmente no mundo judaico, não tinha valor nenhum. e os escritos feitos por eles, mesmo que tiverem a relevância, eles não iam assinalar. Nós não podemos também ter por referência somente aquilo que foi registrado, que continua hoje o Velho Testamento e o Doce Testamento. Quantos escritos foram jogados fora? Quantos livros, quantos pergadinhos foram jogados? porque não estavam combatindo o interesse do domínio, do dominador. Quantas mulheres tiveram vidas verdadeiramente heróicas e tudo isso nunca foi registrado por, sei lá, por esse contexto masculino, por vários sentimentos, sei lá, inferiores. então, o que importa hoje é que hoje tem a doutrina de Jesus resgatada, restaurada pela doutrina espírita e a bancária lhe diz que não fechou. Cada vez mais acontecerá, vamos dizer, fatos e reveladores que vão sumando, colaborando para que o nosso entendimento se amplie para quem mesmo acabe o seu meio. não se vá desfazer, mas se o conhecimento vai ampliando a nossa visão para dilatar esse entendimento maior. Então, se ela, se não foi escrita, por exemplo, ultimamente a gente tem uma vida como a tereza de Calcutá, registrada de uma dúzia ou de outras mulheres que tiveram testemunho de grande importância na história da humanidade. mas quantas outras também estão despercebidas e anônimas. Não é? Então, eu vejo por aí, sabe? Primeiro, porque aquele livro não é o referencial, a gente sabe que não. O referencial, que existem outros livros, livros sagrados, de outras civilizações, de outros continentes, de outras épocas. Então, eles têm tanto valor quanto o que a gente chama Bíblia, que foi essa transmissão da Torá judaica com o Novo Testamento. E quantas coisas do Novo Testamento também foram destruídas, vamos dizer, eliminadas, destruídas, né? Histórias de tantas pessoas que tiveram testemunho. Então, Maria de Nazaré, eu acredito que que a doutrina espírita traz, já é de grande substâncias para que a gente resgate, para que a gente resgate essa figura, esse ser, essa luz, essa estrela, esse modelo de mãe, mulher, esse modelo de ser divino que ela é. Eu acho que pode vir até outras coisas, mas para mim, o que eu tenho hoje já basta. Já basta. Principalmente porque a proposta você vai tendo maturidade, você vai tendo uma experiência muito pessoal com o que você já sabe, não é? E você vai tendo um entendimento que vai lhe confortando e lhe ampliando mais ainda essa maturidade espiritual. Para mim, o que eu tenho em Maria é suficiente. Uma pergunta que eu queria fazer que chegou aqui na nossa hashtag que me deu, é que em algumas leituras se falar que Maria se comprometeu com a evolução espiritual daqueles que reencarnariam como espíritas. Existe esse compromisso dela conosco? Essa da missão de devolver? Existe. Eu nunca tinha lido a respeito disso, especificamente dos espíritas. Mas, eu a tenho desde todos os tempos. eu tenho 30 anos agora, eu tenho 30 anos que eu sou espírita e não só a leitura que me fez ampliar essa grandeza, esse entendimento da grandeza desse espírito Maria de Nazaré, Maria Santíssima, Maria Santíssima, como a intercessão dela na minha vida. Entendeu? Nos fenômenos metilúmulos nas anotórias da história de maior necessidade. Entendeu? então, que eu nunca li a respeito, especificamente. Mas, como ela é comprometida com a evolução e a doutrina espírita é o caminho que traz o perfil mais eficaz para a evolução do espírito, vamos dizer, como é enzima no organismo para ter genio, mais alto, o alimento, e a doutrina espírita é esse enzima que funciona você mais como atalho para você dar um passo, um passo, vamos dizer, salto quântico na evolução. Então, se ela for ou análise que a gente está falando, se ela, que eu sei que está comprometida com a evolução dos espíritos da terra, com certeza ela está com um olhar bem mais, vamos dizer, atento para nós que estamos manuseando a regra áurea na felicidade da libertação, o código da libertação trazida pelo doutrina do espírito. Então, com certeza, tem um caminho, mas acho que com esse entendimento é inquestionável que assim é uma. Muitas mães dizem assim, mexem comigo, mexem comigo, o meu filho, quando mexem com o meu filho, eu vi o pé. É. E Maria, em determinado momento, não parou Judas, que por muito tempo foi condenada por ter abandonado Jesus, por ter que ser de Jesus. Que mãe divina é essa que é um paraquê que mais fosse o filho? Eu também, porque o entendimento dela está na forma do nosso. O nosso ainda está muito horizontalizado, muito materializado, não é? E ela, em um olhar muito mais, a percepção dela como espiritual que era aqui, ela enxergava muito mais do que, ela sabia que ia acontecer aqui. Ele também sabia que ia acontecer, porque ela precisa que ia acontecer aqui, porque também os profetas estavam lá, ela já tinha ouvido o que ia acontecer. Ele seria colocado no madeiro, seria sacrificado. Então, é a questão do entendimento. Por quê? A gente sabe também que Judas, ele amava Jesus. A gente sabe, hoje, pela revelação espírita, que Judas amava Jesus. Só que Judas não tinha o alcance que ele teve depois que cometeu o que cometeu. É como se tivesse caído a ficha no vídeo popular. Ele pensava, como muitos pensavam, que o libertador do povo judeu do domínio romano viria através de guerra, viria através de armas. e ele fazia parte de um grupo insatisfeitíssimos com o domínio romano. E ele queria que Jesus agisse em prova. E ele veio acompanhando tudo aquilo que Jesus falava, falava, de milagres, a palavra milagres eu vou usar porque é o mais conhecido, de libertação daquele espírito, daquelas coisas. Ele achava que se Jesus ficasse numa situação difícil que ele ia se estufar daquela situação. Então, na verdade, que Judas não pensava nunca que ele se encadeava com o pensador que quando ele vê o desenrolar da situação, ele corre e devolve aquele dinheiro que seria para comprar armas e promover a Eberian contra a soldadinha romana. E ele diz não, eu não queria que fosse fazer isso com o meu mestre, não, eu não quero. E ele se suicida. Então, o sofrimento dele foi tão tenso quando ele cai em si pelo que ele foi instrumento para desencadear aquela avalanche de barbáries contra Jesus. Ele se suicida. Então, o amor é um estado diferencial, o amor de Deus que é incondicional. Então, o amor do Cristo é incondicional. Você vê que quando Judas vem ver já Jesus e diz amigo a que vem, eles sabiam que Jesus ia falar, mas ele me chamou de amigo. Amigo a que vem? Aí ele deixa tudo de nada, a soldadinha que é fecha. Entendeu? O que é um amor incondicional? Não é aquele quando Deus diz que faz de especial só tu amas aquele que ama. amar quem eles amam é muito fácil porque a gente está nessa faixa ali da minha vida. Entendeu? De amar só quem eles amam e proteger aqueles nossos porque a gente não tem a ideia desenvolvida da fraternidade universal. É meu filho. Está certo? Saiu de mim, é meu filho. Então, nós estamos já muito longe de entender esse amor incondicional. Então, o Cristo diz o amor incondicional de todas as horas. O amor incondicional de todas as horas. O de Maria também é o amor incondicional de todas as horas. E ela via aquele ser infeliz que estava ali. E quem narra isso parece que é um verso e tanto do Grunas de ela encontro. Ele narra isso. Ele se encontra de Maria nas zonas de treva com Judas e ela vai às buscas de um filho. Ela vai às buscas de um filho que se equivocou. E o ser que estava precisando de ajuda. Porque o comum aqui na Terra em condição humana é a gente apedrejar quem errou, condenar quem errou, colocar mais facas na ferida do que quem errou. mas o posicionamento de Jesus nos movocas não é ele. Eu sei que a gente está muito longe nisso. Mas a gente tem que escolar embora que eu não tenha aquela posição ali, mas eu sei que a meta é essa. Se eu sou consolidada contigo, se eu sou atenciosa contigo, se eu sorrio para ti, tem que ser recíproca. Mas alguém que me hostiliza, alguém que é justo, alguém que me atira uma pedra, alguém que é antagônico, será que eu já tenho a evolução suficiente para fazer o compromisso contrário da outra face? Aí você vai questionar em todas as orientações de Jesus. Da outra face, perdoar 70 vezes de sério, não revidar o mal pelo mal, que fato de especial se tu ama daqueles que te ama, amar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos sacudiu todo mundo, e ser que homem é doido. amar os inimigos se a lei mosaica dizia, ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. A lei mosaica dizia isso. E nós estamos ainda mais para ela do que para o Cristo. Então, nós não podemos encontrar parâmetros na vida humana, horizontal, como eu vou dizer da vertical. Então, Maria estava dentro da lei que Jesus veio pregar, do amor incondicional em todas as horas. É só correr quem está necessitado, é só correr quem está aflito, é só correr quem vira pedra. Agora, isso é muito bonito filosoficamente para nós ainda, mas a gente sabe que essa é a meta de todos nós que é descansar. Então, às vezes a gente não encontra parâmetros na vida humana, essa história, aí o pessoal me contou assim para falar com isso aí, com certeza o amor maternal humano daquela mulher que pariu ou que recebeu alguém e aceitou pelos lados do coração com o filho que já é um grande avanço da humanidade. Não é meu filho biológico, mas meu filho do coração e eu tenho uma filha do coração que eu amo profundamente. Eu sou filho do coração. Certo? Então, é uma maturidade, é um olhar, é uma percepção diferente de outra e não sei, mas pode ter mais à frente ou vai ter mais à frente. Então, nós não podemos analisar o comportamento de seres que vieram como ícones, assim como estrelas pontuando comportamentos completamente incomuns com o nosso, mas o amor maternal é o único amor que se acerveia um pouquinho aos primeiros lampejos de um amor divino, um amor maternal. Mas nem todas as que parem, tem esse detalhe também, nem toda fêmea que pare, ela tem desenvolvido o amor maternal. Está certo? Mas é uma questão de evolução dela. Está certo? Então, o amor maternal mesmo, mesmo de quem nunca pariu, se ele brota dentro dela, pelo processo evolutivo dela, ela recebe qualquer ser de outro ventre e aceita um com o ser. Certo? Então, aí a outra que não entende isso, mas como é que a sua mulher faz isso? Não é? Não consegue entender. Então, do mesmo jeito, ele não consegue entender o comportamento de alguém que não temos alcance, nem parâmetros, nem elementos dentro do nosso processo evolutivo individual para compreender, do mesmo jeito, ele não pode ter o entendimento mais profundo respeito ao comportamento de Maria, até ir, ter ido lá buscar as ruas nas estrelas, o Cristo dizer, verdoe, serena mesmo, não é? E me ver, vai, tem compaixão, tem certeza da humanidade, não sabe o que estou fazendo, não sabe o que estou fazendo, não é? E me continuar, e ela, até depois, o que eu estou opinando, é aquela história que eu contei antes, eu só vou ver essa história do amor impulsional, ela, ela, ao sair da lei da crucificação, ela se propôs a continuar com a obra do Filho, como ela fez, aquelas mesmas pessoas que receberam ajuda, se daram, crucificam, e depois, muitos foram procurar dela para receber alívio e ajuda, as duas dores, e ela, fez, é igual diferencial, é igual disso, então, muitas vezes, a gente não tem, ou elementos, para analisar, o comportamento, porque às vezes, meu Deus, eu sou capaz de fazer uma coisa dessa, com o sentimento mesmo, com o equilíbrio, com o amor, com a virtude de sentimento, de, sei lá, de algo que me falta, não é? Então, a gente não tem, chega um determinado momento, e a gente só pode falar assim, porque não tem, muita gente pinta, inferno, pinta purgatório, pinta, mas não, por céu, como é que se pinta o céu? somente a luz vizinha, os anjinhos, tudo, passeando em cima da nuvem, porque não tem experiência, naquele, naquele patamar, né, de escrever ou pintar, hoje a gente já tem, porque foi trazido por André Luiz, né, a planta do nosso lado, uma colônia, que não é, mais que a posse da terra, mas que é, uma construção, uma cidade espiritual, já está com uma cidade espiritual, um, é aquele, aquelas coisas tudo maravilhosas, né, e hoje quando tem tecnologia, a gente também pode misturar o que pode ser, sei lá, é a imagem desenvolvida, né, então, é o nosso alcance, e, e os Espíritos, da medida, você, ou ele, ou você, ou nós, não temos ainda o alcance, de ter um conceito, um entendimento, um sentimento, desse patamar. A gente está finalizando, mas não sei se eu atendi, eu cheguei aqui, pessoal, eu já vi uma crise de, 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 alérgica, de, algo que eu usei, que não deveria, e, então, eu tive um pouquinho aqui de tosse, e estou, graças a Deus, concluindo, né, sem poder, é, faltar a voz, a quantidade de confins, para a gente concluir, para fazer o fechamento, Maria, está presente na igreja, às vezes, em todos os momentos, mas, no seu, no seu entendimento, qual o momento, que ela teve a vida, que foi mais importante, mais em toca? Na hora da justificação, porque, quando ela teve os braços, ela estava no domínio dele, né, mas, quando ela veio o ser, tudo que ele era, ela sabia, que ele era o governador da terra, e, passando, por mais que ela soubesse, mas, só aquela cena, aquelas ações, brutais, bestiais, perpetradas, contra aquele ser divino, entendeu? Ali é onde eu vejo, o equilíbrio dela, porque era para enlouquecer, qualquer ano, era para sair dali, sem mais raciocínio, nenhum, completamente, desvairada, e ela acompanhar, todas aquelas, aquelas chicotadas, todo aquele sangramento, toda aquela, crucificação, e ela acompanhar, ali dando esforças a ele, olhando para ele, para o mesmo momento, em que ela não parou, ele precisava dela, por mais que ele fosse, do ser divino, mas naquele momento, ele estava com, naquela materialização, naquele corpo humano, ele precisava daquela força, daquela mãe, então, eu acho que aquele momento, foi o momento que ela, ela foi mais importante na vida, foi o momento da justificação, do ser divino, um grande américo, para todas as mulheres, então, nós ficamos por aqui, desejando novamente, a todas as mães, um belíssimo, vida das mães, que todos os filhos, possam cumprir, sua mãe, valorizar essas mulheres, que agafarem, essa missão divina, de conduzir um ser, na sua evolução, e ter consigo, esse amor incondicional, eu acho que, não sei se você, esse amor incondicional, ele já, já dá a frente, um fato bem, nós somos, mães e pais, somos tutores, né, somos anjos guardiãs, Deus nos confiou, né, para que a gente, o recrecionasse, para eles, então, é o nosso exemplo, e a nossa abenegação, a nossa dedicação, para eles, que Deus nos confiou. E todas as mulheres, que ainda não são mães, né, fica o nosso pedido, e a nossa certificação, para que aceitem, essa missão. São muitos espíritos, querendo reencarnar, com o ático do lado, e querendo a voz, né, e também a traga também. Então, a todas as mães, a todas as mulheres, que eu acho, não merece uma missão, nossos parabéns, nossos muito obrigada, agradecer a participação, de todos vocês, deixar um abraço, para todos os amigos, da Rede Espírito, Espírito, TVC e Rádio Fraternidade, e, voltamos, domingo que vem, com mais um Conta Ponto. Até mais. Muito obrigada, muita paz para todos.